Olá pessoal, boa tarde! Tudo bem com vocês? Boa tarde para quem está comigo agora, né? Mas para as outras pessoas que virão em outros horários, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, que estejam todos bem, né? Eu sou a Rose Moraes, aqui do canal Rosa de Pedras Suculentas E hoje a gente vai falar sobre essa plantinha maravilhosa Que todo mundo adora, mas tem muita gente que tem dificuldade de mantê-las, pessoal Essa daqui é a Orostax furusei Aquela famosa Rosinha de Pedras Ou Rosinha de Pedra, né? Então é essa planta que deu origem ao meu canal Então foi devido a ela que eu coloquei esse nome Essa foi uma das primeiras suplentas que eu tive Eu ganhei de uma tia minha, da minha tia preta do interior de São Paulo, lá de Maracai Então ela me deu um potinho cheio dessas plantinhas E eu achei maravilhoso, né? Aquilo encheu rapidamente E eu não tinha nenhuma experiência com suculentas, né? E hoje eu vejo muita gente falando que tem dificuldade com essa planta Gente, olha só pra vocês terem uma noção As mudas são exatamente essas hastezinhas que vão ficando aqui embaixo, tá? Então você destacou a plantinha Você já vê que ela tá toda cheia de raiz aqui embaixo, olha Isso vocês conseguem observar Você destacou essa plantinha Colocou no vazinho Eu não vou colocar no vazinho porque Eu tenho muitas ali, muitas mudinhas Eu vou colocar aqui dentro Como ela já tá enraizada Eu vou deixar perto do substrato Só pra ela se fixar rapidinho, tá bom? Então, colocou ali Você tem uma mudinha dessa já formada E olha pra você ver que fantástico Deixa eu achar uma aqui, pequenininha Deixa eu pegar aqui uma minha, do vazinho Dá uma olhada nesse, gente Olha o tamanho dessa planta Ela já tá com quantas hastezinhas pra dar bebês, olha Ela já tá com várias hastezinhas Então, super fácil de proliferar, né? Então, vamos lá, gente Deixa eu dar umas dicas aqui pra vocês Até pra quem tem Se não tem, adquirir Vocês vão conseguir mantê-las bem bonitonas, tá bom? Então, característica da planta É uma planta de característica de equeverias Gosta de sol pleno Muita luminosidade, né? Ela é uma planta que não gosta de encharcamento Então, suas regas têm que ser espaçadas E aí, pra quem não tem experiência E não aprendeu ainda o tempo da planta É o teste do dedo, tá, gente? Colocou o dedo no substrato A minha eu reguei faz pouquinho tempo Foi ontem Colocou o dedo no substrato Saiu molhado Não tá no tempo de rega ainda Saiu sequinho Aí sim É o ideal pra você tá regando, tá? Outro detalhe Plástico Vazinhos de plástico Floreira de plástico Demora mais tempo pra secar o substrato Quanto que aqui, olha Pra vocês terem uma ideia É barro É barro Então foi regado No mesmo dia Mas a diferença Tá muito mais solto o substrato Do que da vasilha de plástico Então vamos lá Fácil proliferação Pelas hastezinhas Você consegue fazer uma muda É planta de sol pleno Também pode ser mantida em meia sombra Mas ela não vai ficar bonita Como ela tá aqui Ela vai ficar um pouco maior Mais estiolada É uma planta que gosta de substrato Bem drenado Bem airado Ela gosta de pouca rega A atividade dessa planta Quando a planta trabalha Quando ela solta a muda E algumas até floração São nos meses quentes Então primavera Verão Nos meses frios Essa planta Ela entra em Tástico Ela fica parecendo um repolhinho Ela se fecha todinha Não solta mudinhas Às vezes você acha que a planta Até morreu Que tá lá Aquela coisa sequinha Fechadinha Mas não Ela tá no tempo de inatividade dela Então quando ela estiver nessa fase Deixa ela mais a sombra Não deixa tão exposta ao sol pleno Menos rega Coloque menos água na planta Porque ela só vai absorver o necessário Pra mantê-la viva Como ela não tá soltando mudas Nada Então ela fica praticamente inativa Mas aí quando começa a voltar Vai primavera Outono Já começa a dar uma melhorada Aí primavera Verão É a fase onde ela fica bonitona Assim Fica toda cheia Então Dicas de pouca água Substrato Drenável E sol pleno E são essas três Esses três itens Que você precisa Pra manter essa planta bem Tá bom E olha É uma planta Pra quem tá começando Atividade É De vendas Ela é excelente Você consegue fazer Muita muda E eu vejo Que as mudas Das Zorostag Não são baratas Você consegue Multiplicar bastante E dá pra fazer Muito vaso Nossa gente Desculpa Levei um susto agora Choveu a pouco E o meu Minha cobertura Aqui tá se acabando Aqui em água Que susto Ainda bem que não foi em mim Né Mas é isso pessoal Vou me despedindo aqui Espero que vocês Tenham gostado Das dicas Deixa eu mostrar um pouquinho Pra vocês Como estão as plantinhas Aqui em cima Olha a minha gaiola A minha acali Que eu queria tanto Mostrar a flor dela Aberta pra vocês Hoje Mas ela não colaborou Olha que lindona Que tá ficando a cante A gila Esse arranjinho Que eu montei Esse final de semana Olha esse outro Também Que gracinha E é isso gente Agradeço aí Pela companhia Espero que vocês Tenham curtido Se curtiu Já deixa lá O seu like Pra ajudar Aqui o canal Se não é inscrito Se inscreva Compartilhe o vídeo E se tiver Alguma sugestão De vídeo Alguma dúvida Gente Só deixa aí Nos comentários Deixa aí Que eu retorno Pra vocês Tá bom Grande beijo A todos Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo